1ª Leitura Prepara a tua alma para aprovação Leitura do Livro do Eclesiástico Filho, se decidir e servir o Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para aprovação. Mantenha o teu coração firme e sê constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência e não te sustês no momento da contrariedade. Suporta as demoras de Deus, agarra-te a Ele e não o deixeis, para que sejas sábio em teus caminhos. Tudo o que te acontecer, aceita-o e sê constante na dor e nas contrariedades da tua pobre condição. Sê paciente, pois é no fogo que o ouro e a prata são provados e, no cadinho da humilhação, os homens agradáveis a Deus. Crê em Deus e Ele cuidará de ti. Endireita os teus caminhos e espera nele. Conserva o seu temor e nele envelhecerás. Vós que temeis o Senhor, contai com a sua misericórdia e não vos desvieis para não cair. Vós que temeis o Senhor, confiai nele e a recompensa não vos faltará. Vós que temeis o Senhor, esperai coisas boas. Alegria duradoura e misericórdia, vós que temeis o Senhor, amai-o e vossos corações ficarão iluminados. Considerai filhos as gerações passadas e vede. Quem confiou no Senhor e ficou desiludido? Quem permaneceu nos seus mandamentos e foi abandonado? Quem o invocou e foi por ele desprezado? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados no tempo da tribulação e protege a todos os que o procuram com sinceridade. Palavra do Senhor Salmo responsorial Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Confia no Senhor e faz o bem e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, Ele dará o que pedir teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. O Senhor cuida da vida dos honestos e Sua herança permanece eternamente. Não serão envergonhados nos maus dias, mas nos tempos de penúria saciados. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Afasta-te do mal e faz o bem e terás tua morada para sempre. Porque o Senhor Deus ama a justiça e jamais Ele abandona os seus amigos. Os malfeitores hão de ser exterminados e a descendência dos malvados destruída. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. A salvação dos piedosos vem de Deus. Ele os protege nos momentos de aflição. O Senhor lhes dá ajuda e os liberta. Defende-os e protege-os contra os ímpios e os guarda porque nele confiaram. Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Evangelho O Filho do Homem vai ser entregue. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja aquele que serve a todos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas três dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnão. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, O que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse, Quem acolher em meu nome uma destas crianças, a mim estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde neste dia e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto